Muito bem, Estúdio A está aqui no Complexo October, onde vai acontecer a décima Efraite. E a gente vai acompanhar um pouquinho dos preparativos que estão acontecendo aí pelos expositores para que essa feira seja realmente a maior feira que Itapiranga já tem recebido. E a gente vai estar observando aí o movimento do pessoal da limpeza, o pessoal que está fazendo os detalhes. Foi feito muita coisa nova para esse ano aí, o paisagismo, na entrada o pessoal realmente caprichou aí nos detalhes. Muita coisa ainda para se fazer, tem muito acabamento ainda para ser finalizado. Nós da Estúdio A, hoje nesse primeiro flash, a gente vai mostrar um pouquinho e quer dar um enfoco um pouquinho maior na parte da agropecuária, que promete ser um show para esse ano. Temos aí os expositores se arrumando, o pessoal da Chico Automóveis, deixar tudo bonitinho para a feira. Muitos expositores aí, empresas de fora, que estão aproveitando o feriado para antecipar a arrumação aí, para deixar tudo bonitinho. E nós seguimos aqui, o pessoal pode ir acompanhando. Com certeza esse vai ser o trajeto aí de muitas pessoas que vão estar visitando a Décima Ifraite. Isso aqui é um caminho que nos leva para a agropecuária, a exposição aí de produtos agrícolas aqui na Décima Ifraite. Vocês podem ver que todo o complexo está sendo aproveitado. É muitos expositores esse ano para a Décima Ifraite. E vai ter atração de todo tipo, de todos os gêneros. Aqui, pelo que a gente já sabe, vai ser aí a tenda do turismo. Vão deixar tudo bonitinho. Vai ter apresentações ao vivo aqui. Então, muita coisa legal para Estúdio A estar mostrando nesses três dias de feira aqui em Itapiranga. Muita gente mobilizada aí, como vocês podem perceber, todo lado, todo canto, tem gente trabalhando, arrumando, deixando um detalhe, o outro em dia aí, adiantando para que fique tudo legal. O pessoal da Prefeitura, o pessoal da Assimite, o pessoal aí que integra as equipes de apoio, todo mundo trabalhando para deixar tudo muito bonitinho para fim de semana nessa feira em Itapiranga. Temos aí o pessoal que está cuidando com total zelo essa parte aqui que promete ser um show na Décima Ifraite. As equipes aí fazendo os detalhes para que tudo fique dentro do planejado. Então, isso aqui é uma área que foi muito trabalhada aí para a Décima Ifraite. Está sendo totalmente repaginada, reconstruída, para ser o palco de um grande show aí de exposição agrícola de Itapiranga. Aí o pessoal da apoio, a secretária aí, ó, Carlize, que faz parte aí dos... É, Carlize aí que está tendo uma atenção especial aí na área do turismo, né? Para deixar tudo bonitinho. De tarde, aí a gente vai tentar fazer umas entrevistas mais pontuais aí com esse pessoal que está dando esse apoio para que tudo fique 100% para essa que é para ser a maior feira que Itapiranga já vivenciou. Olha só, olha só os detalhes, pessoal. Vamos ter lagos aí, vamos ter peixe. É muita atração. A gente só está passando aí por cima, por alto, de alguns detalhes, fazendo o caminho que muita gente vai fazer nesses três dias. É claro que está ainda... Tem muita coisa para ser feita ainda. Isso aqui ainda vai ser totalmente transformado. Mas já dá para ter uma ideia do que vem por aí, né, pessoal? É muita coisa bonita. O espaço ficou enorme aqui na agricultura. Uma estrutura fantástica que foi colocada aqui, que está sendo colocada para que tudo ocorra dentro do planejado. Aqui é a área destinada a doma de cavalo, a posição de gado também. um ambiente totalmente preparado para que aconteça aí eventos de exposição de animais de alto nível. Podem observar aí, gente. É uma estrutura fantástica sendo desenvolvida aqui na décima Ifraite. e a gente da Estúdio A está passando hoje alguns flashes. Estaremos, nesses três dias, transmitindo ao vivo aqui, alguns blocos direto da feira. Vamos estar entrevistando, mostrando as maiores atrações ao vivo aqui pelo canal da Estúdio A. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.